Fala galera, Henrique Carvalho trazendo mais um vídeo pra vocês, o nosso Fusca louco, eita, que legal hein cara, mais um vídeo aí do Ferrusca, o projeto mais louco do YouTube, não sei se é o mais louco, mas sim, é o Fusca mais louco do YouTube, então mais um vídeo pra vocês, o Siluca já tá ali deitado, Siloquim, fazendo reparo, então bora que eu quero ver esse Fusca aí pronto ou quase pronto, fica até o final do vídeo que eu tenho certeza que você vai gostar, bora pro vídeo! É isso aí então pessoal, como eu tinha falado pra vocês no último vídeo aqui do nosso projeto Ferrusca interna aqui, a gente tinha comentado de terminar né Luquim, será que vai terminar a interna? Mas antes de terminar a interna, tem algumas pendências, pode ver que essa porta aqui do Ferrusca é bem mais larga, não é um Fusca comum mais né, a porta do Fusca é fina, a gente teve que alargar ela pra entrar de encontro aqui com o teto targa, esse teto que abre, e tá vendo, tá aparecendo lata aqui ó, a gente modificou a tranca, porque como a porta ficou mais larga, tava pegando ali, então a gente teve que modificar, antes de montar o forro de porta tem que pintar aquilo ali, E pintar também, um garlique no painel que eu vou colocar o botão ali pra acionar o teto targa, e outra coisa que falta pintar, a parte traseira, o tio Luca tinha comentado comigo, a gente vai precisar reforçar essa traseira aí, eu falei pra ele, ah precisa não, acho que não tem problema, e tanto do motor vibrar, aconteceu, deu uma trinca bem aqui ó, deu uma trinca aqui, e outra trinca aqui ó, o tio Luquim tinha comentado né tio Luca? Eu falei pra você, põe um reforço aí, vai trincar, a gente não colocou o reforço, trincou, o tio Luca tava certo, a tampa a gente alinhou, tava dando uma brecha gigante aqui ó, tava assim ó, aí o tio Luca fechou a tampa, a gente esmagou ela, alinhou, a gente fez assim ó, o Luquim pegou de um ponto, eu peguei do outro, a gente esmagou ela, só que fazendo isso, ela deu um problema aqui ó, ela fez uma nervura, a gente teve que cortar com a lixadeira, e tirar, vai ter que soldar aqui, e pintar também, tem umas pinturas, fazer, o capô deu uma trinca também, capô de fusca, é normal trincar ali no meio né cara, não sei se mexe muito, e trincou, a gente vai reforçar pra não trincar de novo, só que soldando, estraga a pintura, vamos pintar, então a gente vai ter que entrar de tinta primeiro, antes de fazer essas coisas, pra dar aquele acabamento bonito, então bora, vocês vão ver aí, processo. É pessoal, como vocês devem imaginar aí ó, olha só, esse projeto, como esse, gasta muito dinheiro, ainda mais que eu vou trazer um projeto novo, que vai demandar muito gasto, e muito dinheiro, mas por isso que eu quero apresentar pra vocês uma plataforma que tem me ajudado muito, E essa plataforma é a OctaFX, a OctaFX é uma plataforma de investimento, onde você encontra as melhores condições, pra investir e administrar aí a sua grana, mas galera, aí vocês devem imaginar, como funciona, a OctaFX é confiável? Cara, é muito confiável, a OctaFX disponibiliza 5 mil dólares em dinheiro demo, pra você treinar aí, bastante cara, a OctaFX é uma ótima opção pra você investir o seu dinheiro, paras de moedas, moedas criptográficas, ações e outros ativos. Aí galera, vou mostrar pra vocês aqui o aplicativo da OctaFX, vou deixar o link aí nos comentários e também na descrição, e é totalmente gratuito. Aqui você tem um mapeamento gráfico, tem percepção de mercado, onde você vai ficar por dentro do mercado, de tudo que acontece, tem também pessoal, aqui ó, é um chat ao vivo, caso você tenha alguma dúvida, você pode chamar o pessoal do OctaFX aqui, e também tem a opção que você estudar, né, webinars aqui, você ficar por dentro dos estudos, e é tudo gratuito, cara, comissão zero. E olha só que bacana, tem uma calculadora de lucro aqui, ó, pra quem investe, cara, isso aqui é muito bom, caso você faz as suas negociações, a calculadora tá aí pra isso. E galera, se você usar esse cupom que tá aparecendo aqui na tela, seu primeiro depósito vai ser dobrado, então não perca a oportunidade de entrar pra OctaFX. E aí Bom pessoal, carro baixo é isso aí, como a gente trouxe ferrusca aqui para o sítio novo, a gente saiu da cidade, veio para Ross trabalhar, o carro tava muito baixo e o guincho passou num buraco ali, bateu o pneu no paralama, deu uma trinca aqui, o Luquinho tá fazendo esse reparo, o outro lado também, parece que o outro lado foi maior, porque a suspensão não tava regulada, então deu uma trinca bem mais forte, e pega a frente lá Luquinho, o Kim fez com tanto carinho o spoiler dianteiro, e como o nosso fusca veio para cá sem freio, a gente tava pelejando com freio naquela naquele tempo ali né, foi mês passado, foi dezembro, a gente ralando com freio, porque não tinha freio, aí eu fui funcionar ele dentro da garagem aqui né, o carro foi para frente e bateu, olha aí, olha a situação, foi nessa coluna, nessa coluna ali, isso aqui, é o spoiler não, você que vai arrumar, olha o spoiler amassou tudo cara, que penou, e olha que tinha reforço hein, agora o Kim vai tentar desamassar, lixar ele, e passar uma massinha e voltar ao normal, meu Deus, dando trabalho para o Tiluca, o capô também, a gente já tirou né, é o capô acho que tá de boa, foi só uma trinca, quem tem Fusca vai entender, a gente vai com a batida sem freio, massoria aqui ó, tem que preparar, aí ó, e capô de Fusca realmente trinca aqui ó, eu vou arrumar isso também, ainda bem que aconteceu isso depois da pintura, e se eu faço esse carro, depois de tudo pronto, começo dar esses problemas, foi bom ter essa pausa assim, para a gente consertar essas coisas, vai achar bonito, final do Fusca tem que tá bonito. Cara, dá uma tristeza mano, dá uma tristeza, vê esse paralama pintado e agora soldando ele de novo, a tinta aqui começou a pipocar, porque esquenta muito a solda, começou a pipocar a tinta aqui, saiu até um pouquinho de massa que o Luquinha passou, mas a gente já esmeneirou, eu não, o Luquinha já fez um lixamento aqui da solda né tio Luquinha, sempre sobe cedo hein, meu Deus, o Luquinha vai passar um poliéster ali agora por cima da solda lixada, depois é fundo e pintura, mas a gente tem que fazer esses reparos pelo carro inteiro, é triste, mas tudo bem, vai ficar bonito. E aí pessoal, estamos a todo vapor aqui na oficina, já é o outro dia, lá pra vocês tem muita coisa, beleza, o tio Luca já tá finalizando o capô aqui, fazendo uns reparos, a Dayane tá lá no fundo lixando a tampa, o Luquinha já fez reparo aqui no body kit aqui, no dia que a gente trouxe o carro, bateu no guincho, veio pulando, porque tinha uns buracos na estrada, então como o carro tava bem embaixo, a roda pegou no body kit, quebrou os dois, cara quebrou os dois body kit, olha aí, já tiramos esse aqui, Dayane tá lixando, é a última lixa né Dayane? Última lixa, lixo 600. 600, legal, depois vai base e de pintura. Muito bom, agora o tio Luca, falta muito aí tio? Só lixar esses pontinhos aqui e começar aqui ó, traseira. Isso, essa traseira aqui teve as trincas como eu falei, só que agora tem um reforço, eu coloquei a alma por dentro, ó, nem mexe mais, tá ficando bom. E também o spoiler aqui dianteira onde eu bati na coluna, porque tava sem freio o Fusca, já consegui desamassar, agora eu vou fazer o reparo dele também, cara, estamos quase chegando no final pra pintura, repintura, na verdade, né? Não precisava, não, mas tem que fazer. Cara, quanto tempo que eu não vi o Rei da Gambiarra em ação? Explica-se, Luca, explica-se. Precisava de uma lixa 150, só que... Pra roquite, né? É, aí eu colar ela aqui em cima, aqui, vamos ver. Então você precisava de uma lixa pra roquite e não tava tendo. Essa aqui tá muito gasta, essa aqui tá boa. Aí você passou cola de contato. Sim, eu vou colar ela aqui em cima. Você viu isso, Henrique? Ele tá juntando duas lixas pra usar o velcro da roquite e aí sim usar. Esse cara é gambiarreira, hein? Era mais fácil o Henrique ter lá buscado uma lixa? Talvez, mas é o que tá tendo. Achei criativo. Obrigado. Nossa, eu vou colar essa aqui em cima. Nem o Henrique tava entendendo. Acho que ainda não é o momento. Não, tá grudando, ó. Agora você vai... Tem que comer quadrada, né, mãe? Tá bom. Vou fazer o furinho. Nossa, ainda tem que fazer o furinho pra sair o pó. Não, pra sair o ar. Também o pó, né, mãe? É porque o pó passa por ele, né? Ó, é uma pedida pra loja do Meclânico, né? Fazer uma broca pra papel. ali, ó. Não sei. Tem? Que broca pra papel? Ou se não tem, a gente tá precisando. Enquanto o Chiluquinha faz a gambiarra dele, mostrar pra vocês aqui o estribo. O pessoal pergunta muito do estribo. Isso aqui, na verdade, não é o estribo do Fusca. Isso aqui é um suporte pro estribo, porque esse Fusca tem um estribo muito diferente. Daí, lógico, não mostrei meu cabelo novo aqui no canal ainda. Eu acho que não. Ah, é? Eu tô olhando aqui, mas eu tô sem boneco. O pessoal vai... Tava branco no último vídeo. Tirei tudo. Resolvi tirar, ficou... Cada vez eu tô num estilo diferente de óculos, sem cabelo, cabelo branco de óculos. O Henrique sempre tem uma frente pra disfarçar isso. É. Acho que ele nunca mostrou o tamanho nessa entrada. Já olha, tem a entrada nervosa. Meu cabelo cobre. Bom, voltando aqui no suporte. Eu tava reforçando ali, porque vai um estribo muito grande nesse Fusca aqui. só beidai pra ver se reforçou. Ele tava bem molinho, né, André? Olha aí. Show. Então é isso aí, galera. Então esse suporte que tá pronto pra receber o estribo. Agora o Tio Luca tá terminando de lixar ali a parte do spoiler e a gente tá na reta final. Tio Luca. 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 T E aí galera, isolando aqui a traseira, como eu fiz aquele reforço, que teve solda, estragou a pintura, o tio Luca está novamente com a fita, um cara que gosta muito de fita, está aí novamente, Luquinho, obrigado, mano, achou que não ia usar a fita, né, quiser, que beleza, já está isolado, jogar um primer ali, fazer esse fundo, porque tem, por um pouquinho de massa, e tentar essa parte, não vai dar nem diferença, eu espero, você acha que vai dar diferença, né, ou é arriscado, é extensão que eles falam, né, quando é só um reparo, e a tinta PU, eu acho, eu acho mais fácil, eu gosto mais da cobertura, mas é difícil de trabalhar, já que a gente joga o primer aí, para fazer o fundo de pintura, está demorado, demora para chegar na pintura, né, cara, porque é muito, muito processo fazer, a Dayane sabe, porque ela já pintou vários carros aí, e essa caravana, vai sair ou não? Não, não sei, pode aproveitar a peça, caravana, eu acho que vai precisar de pintura não, não sei, vamos ver, quem quiser ver essa caravana sendo reformada, o canal do Dayane está aí para mostrar esse processo, né, Dayane? É isso aí, deixa aí, Henrique, a inscrição, vou deixar aí para vocês assistirem o canal da Dayane, tem o canal do tio Luca também, depois do caminhão ser levado embora, agora tem o mini ônibus, que na verdade não é mini, Luquinho, é grande, é mini gigante ônibus, O canal dos dois está aí na descrição para vocês assistirem, tem vários conteúdos bacana, aproveita lá o canal desses dois loucos aí Henrique, você viu que subiu um bebê aqui no Fusca? O pé está muito estranho, é o tamanho do dedo, parado normal É um pé de bebê, olha só o tamanhozinho, faz aí, Luca Vai errar os dedos, quer ver? Um, dois, três, quatro, cinco Eu prendi em cima em um prézinho Em pré? Muito bem O Luca prendeu só agora, com 21 anos Mais um recurso técnico usado aqui, a pistola de primer na morsa A tampa dela traô Cuidado, Henrique, acertou a cara Quebrei o nariz, quebrei o ar Aí saiu, tinha colado aqui com o primer Ah, mas por que, Luca? Porque o Henrique não limpa É, a parte da limpeza é muito importante Saiu, vamos jogar lá Ó, o Henrique acabou de pegar um peixe Corre Mate lá O lápis está vivo Por que os peixes não pegam a linha aí? Você não sabe pescar, Luca? Tem, vai Vai lá, busca lá, Dai O peixe tem que comemorar lá O Leone pegou Só ele pega, Luca Nós não pegamos Eu nunca peguei um peixe aqui, nem eu sei, Luca Não Olha aí, Dai, tá falando com o Luquinha, peixe tem, só não tem pescador Ah, claro que tem Meu pai já pegou um monte de peixe, o pai já ia pescando, a represa está aí, a oficina está aqui do lado Os peixes não gostam de nós Também nunca consegui Enquanto isso, a gente está na funaria aqui, já joguei o primer, já lixei, vou jogar, esse aqui é o primer para massa, vou jogar um primer fininho para pintar essa traseira inteira, spoiler dianteiro está aqui Só que a gente vai jogar agora, a energia acabou, acho que é por causa da chuva, não sei, armou um chuvão aqui, a energia caiu, mas esperando voltar para a gente dar continuidade, enquanto isso a gente vai lixando outras partes do Fusca, bora E aí é isso aí galera então lixamos aqui as peças do reparo já tá todos aqui tem um pouco aqui tem o capô ali com a tampa do motor o tio Luca acabou de lixar aqui a traseira do ferrusca só aquela parte ali que teve reparo e agora volta só jogar tinta para o lado de fora mas tem que dar um reparo aqui na interna do capô vendo aqui onde teve solda vou lixar isso aqui para pintar também não sei qual vai ser o processo eu faço a pintura interna primeiro ou de fora primeiro vou ver aqui a primeira de mão ok ficou legal o fusca passou no teste sem escorrer se escorrer problema do louquinha e se der diferença na corte também bom pessoal bom não nada ruim trabalhando aqui é apareceu um problema tá vendo aqui ó essa parte da porta aqui do ferrusca ela fica pegando aqui em cima até descascou a tinta vou ter que repintar e olhando bem cara o outro lado também então a gente viu que não era problema da porta em si olha aí também tá pegando aqui até saiu a pintura em cima é isso essa parte aqui do teto a gente refez modificou do do fosca o que que a gente vai ter que fazer cara nossa vai ter que tirar o para-brisa de novo vai ter que fazer o reparo aqui cortar fazer uma solda e repintar cara terrível tá fora de novo é tô bem triste é desanimador né cara cara putz cara aí cortando o carro já pintado tô triste mas feliz ao mesmo tempo acabei de buscar algumas caixas da loja do mecânico no outro endereço que chegou tá gigante olha aí olha aí nossa o que será em casa não consegui pegar tudo tem mais três caixas dessa grande aqui veio da loja do mecânico que será que chegou para a oficina aí agora vou ter que ser MacGyver tentar montar aqui isso aqui tá desmontado e o truquinho vai ter que bolar e montar isso aí na oficina o que será acredito que não vai sair nesse vídeo a montagem desse produto da loja do mecânico mas vocês vão ver o que será isso aí deixa nos comentários e pessoal se vocês quiserem comprar a ferramenta tem o nosso cupom vai lá no site da loja do mecânico os nosso cupom tem aqui na descrição HC0203 pode usar até o HC09 está disponível para vocês comprarem produtos da loja do mecânico olha aí produto grande que será aí e aí e aí é pessoal tudo fez ali o lixamento com a solda e também já aproveitei a gente percebeu que tava entrando água dentro do Fusca e é por isso que eu já comprei essas mangueiras e eu vou fazer uma espécie aqui de de calha para drenar essa água que cai da chuva sobre o teto targa aqui é a ideia é colocar uma borracha aqui para segurar a água e fazer um furinho e canalizar essa mangueira até sair lá no chão evitando com que a água caia dentro aqui do pé de coluna do Fusca que é normal apodrecer ali o pé de coluna dos Fusca vai ficar legal cara olha aí vamos instalar agora e aí E aí E aí E aí É pessoal, escureceu por aqui, cara, tô muito cansado, essa semana foi intensa, eu pensei que a gente ia pelo menos terminar a interna do Fusca, mas não deu, tive que alinhar muitas coisas, colocar em prática algumas coisas que estavam pendentes e eu precisava alinhar essa porta, os vincos não estavam batendo, agora tá, perfeito, só que pra deixar esse negócio perfeito, cara, foi um trampo, foi um trampo, a gente descobriu que não era problema na porta e sim na estrutura do Fusca, pra quem sabe a gente pegou esse Fusca lá no começo do canal, tava todo destruído e ele tinha uma falha que tava bem aqui ó, parece que isso aqui tava errado, como a gente reformou, soldou errado, não sei, tinha uma trinca aqui e essa trinca tava fazendo essa coluna aqui ficar mole e sempre pegava aqui em cima, pegava aqui fazendo com que a ponta da porta descesse, cara, aí pra descobrir isso, né, ficou a tarde inteira aí, foi ontem e hoje tentando descobrir por que que essa porta do lado do motorista nunca pegava alinhamento, foi aí que a gente descobriu que isso aqui era o causador, tinha uma trinca aqui que tava deixando isso mole, aproveitei também aqui o buraco da antena, como o projeto que a gente tá inspirando é do Robert Design, parece que não tem antena naquele canto, então já tapei o buraco ali resolvido, cara, esse é o penúltimo episódio de construção do Fusca, é o outro episódio final, que vai ser a final, vai ser de construção, mas claro, vou trazer mais vídeos andando com ele, vai ter encontro dele do desbravador, vocês vão querer ver ele na pista, reações das pessoas, mas eu falo em construção, esse é o penúltimo episódio, então não perca o episódio final da construção, eu tô guardando o melhor pro final, cara, convida todo mundo aí, vai ser, vai ser incrível, esse Ferrusca aqui vai ser o projeto mais louco que vocês vão ver, o Fusca mais louco, parece que não é o penúltimo episódio, porque tem muita coisa, mas sim, cara, é o penúltimo episódio, então não perca o final da construção desse projeto que tá incrível, eu vou ficando por aqui, até o final do projeto Ferrusca, valeu! Fusca e Fusca e Fusca e Fusca e Fusca! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma